Querido filho, se você anda triste por não conseguir realizar os seus sonhos e seus objetivos de prosperar, não desista, pois a palavra de Deus diz assim Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro Jeremias 29, versículo 11 Eu quero que você hoje elimine da sua caminhada a opção de desistir Jamais desista dos seus sonhos Deus tem os melhores planos para você Enquanto houver vida, também há esperança A esperança de dias melhores Dias em que iremos acertar mais Dias em que venceremos as batalhas E vamos alcançar aquele objetivo pessoal Continue acreditando e seguindo em frente Mesmo que todas as circunstâncias ao seu redor te digam para desistir Continue Mesmo que tudo pareça perdido Continue Mesmo que você já não tenha mais forças Busque forças em Deus E continue Não dê ouvidos às palavras que tentem te fazer desistir Que tentem te derrubar Escute apenas a voz de Deus A única voz que você deve escutar e seguir Mesmo estando difícil E mesmo ainda não ter conseguido realizar seus sonhos Deus te diz para continuar Pois ele foi bem claro em sua palavra Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês Diz o Senhor Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos Planos de dar a vocês Esperança e um futuro Não aceite nada que comprometa ou abale a sua fé Pelo contrário Continue em frente e dê o seu melhor em todos os momentos E espere com paciência pelo agir de Deus Não duvide dos planos de Deus para a sua vida Deus tarda, mas não falha Em breve você estará vivendo os milagres de Deus Em nome de Jesus Amém Se você gostou dessa palavra de hoje Se inscreva no canal Compartilhe com alguém que você sabe que está precisando E deixe o seu amém nos comentários Deus te abençoe E deixe o seu amém nos comentários